Eu sou, eu sou o Esplanandino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar Pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esplanandino Eu sou, eu sou, eu sou o Esplanandino Esquadrão Dino Hoje no Esquadrão Dino Cinco adolescentes comuns se tornam Cinco dinossauros extraordinários Mas será que eles aprendem a agir em conjunto A tempo de deter o vilão Victor Veloce? O começo Ui, é isso aí, eu sou demais! Chegou na hora desta vez, Siona, mas quebrou três regras Não pode andar de partiz na escola e nem comer na classe São só duas Sujar, três Desculpe, senhora Moynihan Tá bem, já chega Amanhã faremos excursão de estudos na praia E não se esqueçam das autorizações Ontem comentamos a respeito dos animais Que ao invés de viverem sozinhos Sobrevivem melhor em grupos ou em colônias Vocês podem achá-los interesseiros Mas alguns seres, como as formigas Se sacrificam para o bem da colônia Já os lobos se colocam instintivamente Entre seus filhotes e uma ameaça São características vitais para a sobrevivência De várias espécies, algo que serve de lição para nós Acho que vai gostar de trabalhar na Raptor Time, Peter Obrigado, Sr. Velocio Com toda certeza Mas que lugar é esse? É o local do meu verdadeiro trabalho Essas nanomáquinas que você criou Vão me ajudar a acelerar o processo De aperfeiçoamento experimental do DNA Que eu pretendo usar para reconstruir geneticamente Todas as formas de vida E transformá-las de volta No que deveriam continuar sendo por direito Dinossauros É impossível Será? Bom, Peter Quer se juntar a mim E fazer parte da espécie dominante? Ou vai ficar com os humanos E entrar em extinção? Entrei no negócio para nadar com os tubarões E não ser devorado por eles Eu estou nessa Bem-vindo ao time Muito bem, vamos nos dividir nos grupos e sempre Vocês têm duas horas para identificar o máximo de espécies que puderem E lembre-se Trabalho em grupo rende muito mais em bem menos tempo Grupo uma ova Eu estou aqui para ver as criaturas legais E não para ser elogiado pela cooperação Legal, vamos em frente Fiona, Buzz e Caruso encontram eles Roger, você os identifica E eu anoto tudo, tá bom? Qual é, pessoal? Alguém escutou o que eu disse? Não mesmo Buzz, me ajuda, vai Cai na real Se vira Se eu não estivesse preso nessa classe Eu nem falaria com uma espécie como você Ah, beleza Já dei o jeito Surfei na internet ontem à noite E fiz uma lista das criaturas marinhas Isso é um menu de sushi Sushi, espécies de peixe Qual a diferença? Por falar em espécies Logo logo seremos um fracassos biológicos Se não trabalharmos em equipe Fale por si Eu já agi pensando no grupo E por falar em azir Essa não Oh, para de babar na minha jaqueta nova Se eu vira-lata Volta aqui Volta, vira-lata Oh, pulguento Você largou minha jaqueta O que importa a droga da sua jaqueta? O coitado tá em apuros Temos que salvá-lo E os cães não fazem parte dos estudos, Fiona Oh, odeio quando entra areia na minha cueca Deixa pra lá Eu mesma dou um jeito Vamos lá, galera Temos que ajudar Vai lá salvar o vira-lata também, é? Não, vou salvar minha jaqueta Tudo bem O último a chegar é um ovo podre É você, cabeça de ovo Oh, não Para Todos pra dentro da água Vem, garoto Te peguei Valeu Tubarão Socorro Tubarão Tubarão Ih, cara Sua jaqueta já era Me dá aqui Pensei ter deixado claro Não era pra ninguém entrar na água Ah, foi ideia da Fiona É, pra salvar o cachorro Bom, acho que trabalhar em grupo Pra salvar uma criatura como essa em perigo É uma desculpa aceitável Agora de volta ao trabalho Dois, oitenta e três Pro chuveiro, Max Caroso, substituição Mas Depressa, fora daqui, vai Meu jovem Caso não tenha percebido Estamos numa biblioteca Desculpe Essa não Primeiro que ele vira lata idiota Destrói a minha jaqueta Agora olha como esse paletó novo Voltou da lavanderia Bus, quero parar de desperdiçar a vida Com esse videogame ridículo Tá, já tô acabando, mãe Sabem por que todos falharam na excursão? Porque temporada de camarão não é uma espécie? Não Porque não trabalharam em grupo Eram apenas cinco Sei o que estão escondendo Não estamos escondendo nada Não é, galera? Não, não Não tinha de nada Eu vi as suas garras, Max E também a sua cauda, Fiona Você tem cauda? A única coisa que eu tenho São esses braços moles São asas de Pteranodonte E você tem placas ósseas de Estegossauro Que nada É só uma pequena alergia Não é? Antes fosse apenas isso Mas na verdade todos vocês foram infectados com o DNA virulento de dinossauro Como sabe disso? E quem é você? Eu já imaginava como seria a sua reação Agora vamos dar as mãos E telepaticamente podemos enxergar juntos Há 65 milhões de anos Um asteroide atingiu a Terra Destruindo todos os dinossauros Exceto dois Velociraptors Com o tempo, seu gene sofrendo mutações E eles aprenderam a adaptar suas formas Você é um Velociraptor É um carnívoro muito violento Já evoluí além disso faz tempo O que não é o caso de outro Raptor Ele se tornou Victor Veloce Mas como pode ser? O cara é um grande empresário É! Ele é o dono daquela empresa de biogenética em Boston A Raptor Dime Como dominaram a Terra durante centenas de milhões de anos De poder transformar DNA humano e animal em dinossauros Somos dinossauros? Cara, isso é muito legal Mas eu não quero ser um dinossauro Eu quero ser jogador de futebol Isso é muito mais importante do que os seus desejos pessoais Trata-se de salvar o mundo A senhora pode nos curar? Posso Não O Buzz está certo Nós temos que trabalhar em equipe e deter o Victor Veloce Como vão detê-lo? Vocês não conseguem nem fazer no projeto juntos Que tal nossos dinossauros fazerem o test drive? Pois eu quero a cura Eu quero ser famoso Eu quero ser um grande herói de videogame Vamos experimentar Basta! Uau! Que laboratório! Não posso arcar com tecnologia como o Veloce Mas estou monitorando suas atividades para interferir sempre que possível Isso tudo é ótimo Mas podemos começar logo? Claro Este é o resfriador de DNA Não vai doer O nitrogênio força o DNA mutante a sair da superfície em busca de calor Este é o degenerador Ele suga o DNA congelado para estocar em segurança Nossa Já terminou? Feito Obrigado Vem, Fiona Vamos nessa Achei que estávamos curados Eu também Mas não Entrada de informação 13 Alpha Radares via satélite localizaram um megalodonte mutante com cerca de 10 metros de comprimento De alguma forma os nucleotídeos do DNA se fundiram por contaminação gama O DNA de vocês é diferente de todos que viram os mutantes experimentais do Veloce Algo os contaminou Lamento não poder curar vocês O que? Como é que eu vou viver assim me transformando sempre num dinossauro? Tudo vai ficar bem, Max Como? Vou ensiná-lo a controlar suas novas habilidades para vocês se tornarem dinossauros quando quiserem Aqui é do Sea Spirit chamando o farol de Kittery Ou temos uma nova espécie de baleia no porto de Kittery Ou o monstro do Lago Neste perdeu Deve ser apenas uma jubar, Tjoli Mas me chame de novo se vir alguma sereia Pode deixar É um megalodonte mutante E está indo para a Marina Senhora Moynihan, tem que deter essa coisa Não consigo sozinha E nem vocês Mas se vocês cinco pensarem além de vocês mesmos Quem sabe conseguiremos detê-lo juntos Vai, Tio! Foi a 70 milhares de anos Foi! Foi a 70 milhares de anos Foi! Foi a 70 milhares de anos Foi! Oh, vai de bom! Eu sou, eu sou, eu sou, do Espada e Dinos Eu sou, eu sou, eu sou, do Espada e Dinos Eu sou! Foi a 60 milhões de anos Foi! Foi a 60 milhões de anos Foi! Oh, vai de bom! Vamos lá, galera! Vamos mandar esse monstro de volta pra Era Jurássica! Não, não é mais monstro do que vocês! É apenas um animal selvagem tentando sobreviver. Vocês têm que salvá-lo e não prejudicá-lo. E como a gente faz isso? Com isso. O resfriador de DNA e o degenerador. Fiona, pega o resfriador. Enquanto os genes desse megalodonte mutante não estiverem contaminados como o de vocês, isso resolve. Eu fico com o degenerador. Me empresta quando você terminar. Meu quarto tá uma bagunça. Vou acompanhá-los pelo radar e farei o possível para atrapalhar o Velocity. Leve o Dino Hidropole. Boa sorte. Um peixe mutante grande o bastante para nos engolir de uma só vez bem na frente. Assim que ele mostrar a boca, você resfria e eu sugo. Que beleza, pessoal. Temos que agir em conjunto. Fiona, você é do time de natação da faculdade. Está afim de mergulhar atrás do resfriador? Sem problema. Buzz, pega o degenerador. O Caruso, o Roger e eu vamos encurralar o mutante. Vai, Dino! O que é isso? Que maravilha. Um espinossauro de formação perfeita no porto pode ser resultado do meu DNA experimental. Ou então... Vai, Dino! Vai, Dino! Chega mais perto. Vou acertá-lo com um tiro de canhão. Mas não é para machucar ele, hein? Confia em mim. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi! Vamos pegar a rede. E agora... Transformação no três. Um, dois, três. Então vai, Dino! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Do espadão de meu som! Vai, Dino! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Será que vou ter que te salvar de novo? Vai, Dino! Eu sou, eu sou, do Esquadrão Tino, eu sou! Vai, Dino! Parece que não. Eu sabia! Jogar videogame não é perda de tempo. Você bobeou, dançou. Viram só como eu enganei aquele monstro monstruoso? Você? Mas e eu? Peraí, e que tal todos nós? O Max tem razão. Vocês fizeram aquele tubarão voltar ao seu estado natural sem que vocês ou eles saíssem feridos. Porque finalmente trabalharam em equipe. Estou orgulhosa de todos. Muito obrigado. Não teríamos conseguido sem você. Você é o cara. Ah, a mulher. E em Kitter e ontem à noite, vários moradores desesperados informaram ter visto dinossauros na marina. Mas as autoridades esclareceram que era o dinossauro da promoção de pneus do Tony Fire. Olha aí, é só um balão gigante. Pensando bem, Caruso, eles não estão muito longe da verdade. Você está cheio de ar quente. Não vai demorar para eu ficar sabendo de todos os detalhes dos meus novos amigos dinossauros. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino.